Ele sabe o jeito de agradar Um sorriso brincando no olhar Me fascina com o jeito de ser Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter Ele passa e o tempo faz parar Quando fala, é música no ar Me conquista querendo não querer Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter Quando bater na porta deixe entrar Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua tudo vai ficar Descobrir que o amor é azul Quando a gente gosta O amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra mostrar Mas você divide na metade o desejo do olhar Quando a gente gosta, vale a pena qualquer coisa Vale tudo ou nunca tinha pra ficar Um sorriso pra te convencer A luz do luar Ele é tudo o que faz bem ao coração Coração Ele sabe que brinca nos meus sonhos Todo o tempo, todo o tempo dos versos que eu componho Ele sabe que estou em suas mãos Ele é tudo o que faz bem ao coração Quando bater na porta deixe entrar Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua tudo vai ficar Descobrir que o amor é azul Quando a gente gosta O amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra mostrar Mas você divide na metade o desejo do olhar Quando a gente gosta Quando a gente gosta Vale a pena qualquer coisa Vale tudo ou nunca tinha pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Ele é tudo o que faz bem ao coração Ele é tudo o que faz bem ao coração Ele é tudo o que faz bem ao coração Ele é tudo o que faz bem ao coração